O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma perda garganta, um gargantico. Ah, vamos lá, você tem um tiro. Não, não vou lá. Ah, tá bom, mas é um gargantico. E... Pronto, Larry, é hora da nossa atenção. Ah, tem que ir agora. É o que eu acho. Ah... Ei, Larry, já na hora, você pode ver hoje? Não, não vou lá. 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 Isso, galera. Ei, a galera também, anteriante que eu acho te est hard. Não, não vou lá. Não vou lá. Não vou lá, eu só Chartируí. Não vou lá.